Agora a cegonhas faz entregas para alojadaesquina.com Nossos celulares Eu acho que todo mundo conhece a história das cegonhas desde sempre, né? É um... como que eu posso dizer? É um mito, eu acho. E é uma coisa tão maravilhosa, né? Porque onde que já se viu uma cegonha trazer um bebê, né, gente? Então é aquela coisa mais pura, linda, que a gente pode descrever para uma criança. O quê? Não, 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 não! Uma ema, uma galinha, uma codona, elas não voam! Ela vai realizar nosso sonho. Isso vai ser demais, gente! Olha, o Pumbluck realmente é um sem noção. E ele... ele é carentão, tadinho. Ele quer ter amigos, mas ele vai indo por um caminho errado, né? E eu acho que para você ser amigo, você tem que ser sincero nas suas opiniões. E não ser mariavado com as outras, que nem esse Pumbluck. Posso falar? Show de bola! Engraçado, emocionante e inspirador. Houve um tempo em que você me amou. Para você se divertir, para você levar a família. Tenho certeza que a criançada vai adorar. Está muito legal, vocês vão dar muita risada. Tem que ver. Vamos entregar esse bebê. Dia 22 de setembro, vocês podem conferir nos cinemas a animação Cegonhas. A história que não te contaram os mesmos criadores de uma aventura Lego. Não percam! Tchau!